Trilhas, tio Chico, comprei meu M1 Mormai, excelente recomendação, mas avisa o pessoal que a forma é muito grande. Visto o 57, mas até o 56 ficou meio grande, tive que colocar balaclava, o resto é ótimo. Pois é, Trilhas, eu já enxergo isso de uma forma mais positiva. Porque o Mormai, ele é um capacete que realmente tem uma forma para brasileiros. Enquanto outras marcas que tem aí no mercado, que são tão boas, eu digo de qualidade mesmo, boas marcas. Mas a forma é europeia, é forma de espanhol, cabeça de espanhol. E a gente aqui tem cabeça de arromba navio, galera. A gente é misturado, é povo misturado, que é índio, com europeu, com nativo, a gente é uma mistura louca. Então, a gente tem tamanho de cabeça big, a minha cabeça mesmo é 60, tem inscrito aqui que eu já vi cabeça de arromba navio de 65. Entendeu? Aí vai para um capacete desse, eu já fui presenteado por uma marca, eu vou dizer a marca porque eu acho uma marca muito boa, Axis. Que eu mando meu beijo a toda a equipe da Axis. Sempre foram muito gentis comigo e eu sempre elogiei a Axis. Eu sou patrocinado, Mormai, está aqui, gente, Mormai, que eu mando meu beijo. Mas eu não deixo de falar das boas marcas também. A Axis, ela foi a pioneira, e eu tenho que dar esse crédito, a Axis, ela foi a pioneira aqui no Brasil em trazer um capacete de gama média. O que é gama média? Aquele capacete que ele tem um acabamento melhor, ele tem mais conforto, ele é mais leve. E ele tem um preço que ele é intermediário daquele capacete mais baratinho e do capacete top das galáxias. E foi a Axis que introduziu isso há alguns anos aqui no Brasil. E eles, através da... não sei se é parceria com a MT, enfim, mas o pessoal da Axis tem fábrica aqui também. Mas eles pegaram a forma de onde? Pô, na Espanha, galera. A forma, a cabeça do espanhol, pelo amor de Deus. Nada a ver. Então, o capacete da Axis nunca entrou na minha cabeça. O pessoal da Axis, sempre muito gentil, me pediu até pra escolher um capacete, lá no site que eles iam me mandar, na época. Aí, quando eu fui na KM Motoshop, fui vestir o capacete. Gente, nem entrou, porque a forma é pequena. A forma do No Risk é pequena. Então, esses capacetes são todos baseados na forma do europeu. Que a gente fica pensando... Ah, mas o europeu é cabeçudo. É o holandês europeu, né? O europeu holandês que tem a cabeça de arromba-navil. E a gente aqui tem o quê? Mistura de holandês. Se for lá pra Pernambuco, tá cheio de holandês. O meu filho é meio holandês lá, porque é misturado baiano com pernambucano. Ó a cabeça do João Sepúlveda. Senhora cabeça de arromba-navil, junto com Laura. Só que Laura mistura baiana-baiana. Enfim, todas as cabecinhas de arromba-navil, igual a minha. Então, gente, a gente tem que ter um capacete com a forma grande. Pra poder atender a galera que tem aí, que usa óculos, cabeça de arromba-navil. E a Mormar, ela tem capacetes. Tá aqui, ó. Esse aqui é o M1, esses dois, tá? M1. Esse é a edição de 79, edição comemorativa. Esse aqui é o Titânio, que não tem mais por enquanto. Eu acho que não tem. Não sei se eles já conseguiram. Tá pra vir, tá? Uma remessa nova, mas esse capacete é maravilhoso. Esse é o Light. E esse é o V1, que eu fiz a viagem de Campinas a Salvador e que eu usei lá em São Paulo. Rodei mais de 2.800 km com esse capacete aqui, ó. Maravilhoso. E é isso. Então, na hora de vocês comprarem o capacete da Mormai, vejam, principalmente com a KM Motoshop, que tem aqui o contato, tá? Aqui na descrição do vídeo, meu patrocinador, que vende e entrega pro Brasil inteiro. Todos os capacetes da Mormai, eles entregam. E tem desconto de inscrito do Tio Chico lá. Só falar, eu sou inscrito do Tio Chico, tem desconto. Os caras mandam pro Brasil inteiro, tem o site. E eles sabem o tamanho. Se você falar, ó, bota a fita métrica aí, diz aí o seu tamanho. Cabeça de 62. Eles vão dizer exatamente qual o capacete de Mormai que vai entrar na sua cabeça. Sem erro. Por quê? Porque a galera da KM, eles têm um atendimento muito, muito próximo. A galera, no WhatsApp mesmo, eles já vão perguntar. Qual é o tamanho da sua cabeça de arromba navio? Né? Ah, é 64. Ô, filho, a gente resolve. Peraí que a gente vai resolver aqui um capacete da Mormai pra entrar no seu cabeção. E aí, pronto, tá resolvido. Então, mesmo você comprando a distância, o pessoal da KM vai dar esse atendimento. E o pessoal da Mormai tem essa solução pra quem tem cabeça pequena também, tá? Não é só pra cabeção, não. Então, eu fico muito orgulhoso desse seu comentário, que você tá satisfeito com o seu capacete, que é uma forma grande. Eu prefiro a forma grande do que uma forma pequena, que é limitada, né? Acaba que o povo que é cabeçudo não consegue usar. Um beijo, viu, Trilhas? Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.